Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, sou especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu venho falar e explicar sobre os tão falados probióticos, pré-bióticos, pós-bióticos, simbióticos, que nada mais é do que nós utilizarmos estas substâncias para melhorar a microbiota intestinal. A microbiota intestinal é um nome bonito que sempre foi chamado da flora intestinal, porém nunca tinha antigamente estudos tão importantes nos mostrando a importância dessas bactérias sadias dentro do nosso intestino. Hoje em dia sabe-se que 80% da nossa imunidade vem do intestino por causa dessas bactérias, ou seja, você evita infecções recorrentes, infecção de EVA aérea superior, infecção urinária, infecções digestivas, se você tiver com a tua microbiota intestinal sadia. Hoje sabe-se que a maior parte da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que tem dentro da maior parte dos antidepressivos, que inibe a recaptação da serotonina, são produzidos pelo intestino, então se você não tiver uma microbiota sadia, você pode ter mais uma tendência para ter depressão. Nós sabemos que 10% da energia do corpo vem do intestino, ou seja, aquelas pessoas que têm pouca energia pode ser porque você tem a tua microbiota doente, produção de vitamina K vem do intestino, microbiota sadia ajuda a perder peso, tanto que pessoas que são obesas, ou estão acima do peso, que é imensa maioria das pessoas, essa população, principalmente da América aqui, é porque tem a sua microbiota doente ou alterada, sem contar inúmeras outras coisas que previnem infecção urinária, uma série de outras coisas. Então, só que para todas essas coisas que eu falei estarem funcionando e dar certo, tu tem que estar com a tua flora intestinal sadia, tu tem que estar com as tuas bactérias benéficas maiores, em mais quantidade do que as maléficas. E se você não repor isso que nós vamos explicar agora aqui, com certeza a proporção de bactérias ruins, maléficas, serão maiores do que as benéficas, e todos esses benefícios que nós citamos, não serão fornecidos para você. O objetivo nosso é inverter, fazer com que as bactérias sadias, tipo quais? Existem vários, nos citados principais, Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium bifidum, estes são os mais conhecidos bactérias benéficas à nossa disposição, e que nós temos que manter em um patamar elevado e no maior número do nosso intestino. Muito bem, o que é prebiótico? Prebiótico, pessoal, nada mais é do que você fornecer um alimento para essas bactérias poderem se alimentar e multiplicar. Entenderam? Eu sempre dou um exemplo, por exemplo, o seguinte, é que nem você ter um formigueiro e não fornecer comida. As formigas vão morrer. Se você colocar comida ou colocar açúcar ali, elas vão aumentar, vão proliferar. O prebiótico é você dar alimento para as suas bactérias. Bactérias sadias. E o que são esses prebióticos? Principalmente são as fibras e hortaliças solúveis que fermentam pela ação dessas bactérias e isso aí faz com que seja um alimento riquíssimo para essas bactérias benéficas para nós. Quer algum exemplo de grandes prebióticos? Vamos lá. Farelo de trigo. O grande prebiótico. Eu vou falar logo, logo um vídeo sobre farelo de trigo, que diferença que tem de germe de trigo, direitinho sobre isso. Aveia, excelente prebiótico. Linhaça, excelente prebiótico. Biomassa da banana verde. Tem um vídeo que eu falo aqui no YouTube sobre dúvidas sobre a banana e o intestino e uma das dicas no final eu dou uma dica sobre como é que você faz a biomassa da banana verde. Manga tem bastante prebiótico. Pera. Batata doce. O alho também tem prebiótico. A cebola também tem o prebiótico. Claro que eu sei que tem algumas pessoas que têm intolerâncias. Não podem, alguns desses tipos de fibras ou desses tipos de hortaliças que eu estou citando aqui assim. Mas eu estou citando para vocês o que são ricos em prebióticos. O que é o alimento que você está dando para essa bactéria poder produzir. Probióticos. Probióticos, você repõe nada mais do que você repor a própria bactéria sadia. No prebiótico, você dá alimento para ela. E no probiótico, você coloca ela diretamente para o seu intestino. O que são os probióticos, os mais conhecidos no mercado? São aqueles iogurtezinhos que são vendidos, enriquecidos com lactobacilos. Qualquer bebida fermentada tem probiótico. Obviamente, pessoal, eu gosto disso. Eu faço uso dessas bebidinhas lácteas fermentadas, vamos dizer assim. Só que elas não têm a quantidade tanta e tão perfeita de probióticos que nós precisamos. Por isso que é bom repor junto com o prebiótico, né? Porque eu gosto de falar isso aqui porque tem muitas propagandas na mídia, hoje em dia, até propagandas televisivas, que colocam como se você reposse todos os probióticos usando isso. Não é bem assim. Também existe como probiótico, como fonte de você colocar diretamente a bactéria sadia, kefir, tem o de leite e o de água. O chucrute, que é uma comida alemã, que é o repolho em conserva, tem probiótico também. Obviamente, nós sabemos que pode estufar em algumas pessoas de extensão abdominal, mas é um exemplo de probiótico. Mas eu, como coloproctologista, vou dizer para vocês que os probióticos que eu mais gosto e que especialmente eu utilizo, são os probióticos que são vendidos pela indústria farmacêutica. Eu não vou fazer propaganda de nenhum probiótico aqui, porque eu não estou recebendo para ninguém e eu não tenho conflito de interesses entre nenhuma indústria de laboratório aqui, mas tem inúmeros probióticos vendidos. Uns melhores, outros piores. Eu vou citar o nome de alguns aqui, eu não vou dizer qual o melhor e qual o pior. Por exemplo, tem ProLive, tem ProVance, tem 20B, tem ProBiatope, tem BioVicerin e tem inúmeros outros. Eu citei apenas os principais, que são excelentes probióticos, que vêm em quantidades adequadas de probióticos que nós precisamos durante o dia. Pré-biótico e probiótico, vocês vão ler, muitas pessoas vão falar, o que pouca gente fala é o tal do pós-biótico. Doutor, o que é o pós-biótico? Já tem um paciente que leu numa revista e me perguntou. O pós-biótico é o seguinte, quando você fornece o pré-biótico, ou seja, o alimento numa quantidade certa para essas bactérias poderem se alimentar, elas produzem algo chamado pós-biótico. O pós-biótico nada mais é do que um ácido graxo, uma graxa. E o principal desses ácidos graxos chama-se butirato. E esse butirato, ele vai melhorar a qualidade da mucosa do intestino, que é o tapete que reveste a parede do intestino, tanto do intestino grosso como do intestino fino. E nesse caso do pós-biótico é principalmente do intestino grosso. E para que é bom o pós-biótico, esse ácido graxo que é produzido quando eles têm alimento? Melhorando a qualidade da mucosa do revestimento, você evita proliferação de fungo, de cândidas. Isso é muito importante em mulher, que mulher tem mais facilidade a ter fungo, cândida na parte da vagina, que causa os corrimentos vaginais, a coceira vaginal. E você organizando a sua flora intestinal, microbiota intestinal, você também previne os seus corrimentos vaginais. Segunda coisa que é bom o pós-biótico, ele evita o crescimento da salmonella, que dá salmonellose, que é aquelas infecções intestinais severas, com diarreias, com vômitos, tudo aí. Quem tem uma microbiota sadia e por produção do pós-biótico, vai inibir que a salmonella cresça. E por último, também inibir que cresça a Escherichia coli, que é uma bactéria muito comum no intestino, que é a principal causa de infecções urinárias em mulheres e também em homens. Quanto mais pós-biótico, menos Escherichia coli vai ter, menos infecção urinária terá. Talvez alguém vai dizer, doutora, o senhor esqueceu de falar do simbiótico. O simbiótico nada mais é do que uma mistura de pré-biótico, que é o alimento, a fibra, e do pré-biótico, que é do alimento, que é da bactéria viva. É mistura de pré, mas pós, mas do pró-biótico forma o simbiótico. Dá para você usar as duas coisas juntos, você vai estar usando o simbiótico. E também tem no mercado, também não vou citar o nome, tem sachezinhos em pó, que você utiliza o simbiótico, que até vem escrito pré-biótico, mas pró-biótico. O que eu tenho observado na minha clínica é que o simbiótico, que é essa mistura, os dois, ele ajuda também o funcionamento do intestino. Ele tem um bom efeito para fazer o intestino, em mulheres constipadas, fazer o intestino ter um bom funcionamento. O que eu não citei, para finalizar, dentro dos pré-bióticos, que são aquelas fibras, existem 100 fibras no mercado vendidas também, que são excelentes pré-bióticos. Existem as conhecidas, Metamucil, Plantabem, Povata, Nova Fibra, e uma série de outras fibras aqui, que também são ótimos pré-bióticos. Resumindo, pré-biótico é o alimento para a bactéria sadia. Pro-biótico é a prova bactéria sadia que você coloca. Pós-biótico é um ácido graxo produzido que faz bem para a mucosa do intestino. E para ter o pós-biótico tem que ter pré-biótico, que é o alimento. E o simbiótico é quando você mistura o pré-biótico com o probiótico. Eu agradeço mais a atenção e assistência de todos aqui no Planeta Intestino. Quem não se inscreveu, ainda se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, clique aí. E você acione também o sininho para cada vídeo novo, você receber em primeira mão o que nós estamos publicando. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí